O que é isso? O que é isso aí? Uai, vai embora? O vento é mais forte agora, hein? Beleira tudo aí, uai! Nossa senhora! Junho! Tô com medo da vida! Você já não encontrou outro caramba de leme, eu não encontrei nenhum de leme! Não cai não? É mesmo não, ele cai! Não vai dar, irmão! Um parque! Parque! Al euh... Em phrado recentemente. Porque com uma oportunidade de selotrar em seguéré. O vento é de았는데! Mas também depois começa a fazer o somargar para dar vibração Olha o tipo de S, não é, Tio? Esse aí é menor Esse aí, ó Prá, parte do meio O que é isso? É um danelo O que é isso?